TVB, essa é nossa! Assista agora, TVB Esporte! TVB Esporte! Muita informação no Esporte pra você! Fique ligado com a gente, tem que agradecer a sua audiência, o seu carinho, que está sintonizado, ligado aqui! Vamos falar da Série B, vamos falar do Jornal da Esporte Clube, não teve rodado da Série A, mas a gente tem muita informação, inclusive tem até a despedida do Massa aí, que realmente foi emocionante! E vamos começar com a Série B, mas antes, mas antes, vamos falar com o Dômen, que já está aqui do meu lado e vai comentar sobre o Esporte com a gente também! Bom dia, Domínio Sérgio, bem-vindo a esta segunda-feira, que nós vamos falar muito do Esporte! Bom dia, Luiz! Bom dia, telespectador! Realmente, ainda bem que temos um feriado amanhã, porque é esse final de semana e realmente não foi bom pra gente! Verdade, o Joinville realmente não conseguiu pontuar diante do Goiás lá em Goiânia, mas vamos começar pelos gols da Série B! E olha, sempre favorecendo a rodada, o Bragantino perdeu pro Vasco 2x1, vamos ver! Agora sim, Rafael Grampola olhando pro gol, pé esquerdo, ele bate! 20 gols da temporada, 12 no campeonato, é o artilheiro do Vasco, vem aí de pé esquerdo, o Nenê na bola! GOOOOOOOL! É, tá aí, o Vasco venceu, tava aí também no jejum, tava complicado a vida do Vasco, conseguiu se recuperar em cima do Bragantino. E essa rodada foi a rodada dos visitantes, porque olha só, Vila Nova, que vai ser o adversário do Joinville na última rodada, venceu o Ceará lá no Ceará, vamos ver! Vai dar pra cima da marcação, fez a finta, boa finta, limpou bem, cruzado pra área, pro Wesley, bateu! E um golaço do Ceará! Foi pro departamento médio, olha aí, um toque pro gol! Everson pegou, salvou, e é gol! Gol do Vila Nova! Victor Bolt, arranca pro campo de ataque, o lançamento feito pro Moisés, com muita força ele vem, se recupera, pega a bola de novo, Moisés pro Victor Bolt, bateu! Gol do Vila Nova! Reclamam de falta, segue o jogo, Felipe pra linha de fundo, pra perna direita agora, mais um corte, Felipe progrediu, bateu pro gol! Gol do Ceará! Passou, pintou a Luísio, ficou no chão, cruzou pro meio, bora fica solta, bateu pro gol! Gol, Simeão! Gol! Gol do Vila Nova! É, tá aí, muitos gols nessa partida e mais um visitante que se deu bem, foi o Londrina, né? Venceu 3 a 1, o Sampaio Corrêa já rebaixado. Na esquerda, no setor defensivo, é o Marquinho quem sai jogando. Dentro da área, dentro da área o Bruno, se enroscou, caiu o pênalti! Pênalti, marcado em cima de Washington! Deu certo a pressão do Xavante, tentou sair jogando. Vem fazendo uma boa Série B. Jogo Oliveira contra Felipe Alves, perna direita! Gol! Gol do Brasil! Gol do Brasil pra festa Xavante! Não, prefere tocar pra Danielzinho, Danielzinho, esse sim, fez a pinta, passou pra cima do Natan. Ele faz o cruzamento, no segundo pau subiu pra conclusão, pintou! Gol! Marcos Vinícius pra o Oeste! Gol! Na verdade, a gente viu aí, Brasil-Oeste, um jogo tão esperado quanto o jogo de sexta-feira de Joinville, né, que o resultado realmente não favoreceu em nada dessa vez o Joinville. E agora sim, vamos ver Londrina 3, Sampaio Corrêa 1. Açaia acabou perdendo. Aí o Sampaio Corrêa sempre acaba se atrapalhando assim, a bola batida! Gol! Do Londrina! Tiago, já autorizado, correu pra bola, jogou, tá na rede! Gol! Tiago Santos faz mais um no campeonato. Vai jogar a bola na área, hein? Se ele tem uma potência do braço tremenda, bom momento! Gol! Para Deus, para Deus, para Deus! Do Londrina, ele entrou pra marcar Bruno Batata! É, tá aí. Agora o outro que se deu bem também, fora de casa, foi o Criciúma, venceu o Paraná, vamos ver. Lá vai o zagueiro, cruzou, colocou na grande área, furou, voltou pro Bruno! Gol! Do Criciúma! Lá vem cruzamento de bola na grande área, toque de cabeça do Pitty! Então ficou por trás, gol! Leandro Silva! Leandro Silva! Leandro Silva, gol! Do Paraná, Leandro Silva! Roberto, toma a distância, foi pra bola, pra bater de pé na direita! Gol! Do Criciúma! É, tá aí. Agora o outro catarinense que se deu bem na rodada foi o Havaí, que recebeu o Náutico, era um jogo muito importante, a vitória seria importante, e veio 3 a 0, vamos ver. Vem Marquinhos pra cobrança, direto pro gol! Gol! Do Havaí, de Marquinhos! Autorizado Marquinhos, vai lá o capitão, perna direita, pro gol! Gol! Do Havaí, na ressacada, ele de novo, Marquinhos! Renato pede, grande bola! Chegou Renato no cruzamento, Rômulo! Gol! Do Havaí, de Rômulo! Tá aí, fez o seu papel, o Havaí, que cresceu, né, na segunda parte do campeonato, tá aí, garantindo, quase garantindo o seu lugar na Série A. Alu Verde, esse Bahia empataram em 2x2, vamos ver. Olha com perigo, vai bater direto no canto, o Muriel no rebote! Gol! Tolu Verde, esse! Vamos ver, meu amor! Olha o Bahia no chute forte, no canto é gol! 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 Editar Júnior! Começa a jogada com uma cena! Tenta partir pra cima, conseguiu passar! Vem bola na hora, chutou direto o Muriel, espalma no rebote! Gol! 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 Tolu Verde, esse! Hernani, dominou, recebeu! Vitor Rangel, bateu direto em cima do Ricardo Moisés, na pressão Bahia, no cruzamento, vai sair o gol! 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 É do Bahia! E o Atlético de Goiás, hein? Já tá garantido na Série A, já tem a sua classificação garantida, vai disputar a Série A, e é o virtual, o virtual campeão, caminhar passos largos a isso e vencer o Tupi. Vamos ver. A bola veio por dentro, bom momento, Gilcinho! Gol! Serrato segura, faz o passe aqui na esquerda, bolão pra Hiroshi, Hiroshi dá o toque, bateu em cima do goleiro, voltou pra Hiroshi! Gol! Gol! Gilcinho pra cobrança, com o pé direito, vem bola viajando, vem o toque de cabeça! Gol! Rebote do Serrato, põe essa bola na área pra Jonathan, Jonathan chega em cima dele, a marcação do Marlon, jogou errado! Gol! Gol! Gol do Tupi! Hein, Goiânia? Henrique? Põe essa bola na área, vem o toque de cabeça! Gol! Lançamento à frente, partiu Magno, Magno faz a finta, grande lance! Magno segura, rola essa bola pra trás, vem a sobra aqui, a tentativa, vem um chute! E Luiz Fernando! Gol! Aí o Luiz Fernando, Luiz Fernando dominou, faz o passe pra direita, pro Magno! Passou da bola, aí na Magno, rolou pra trás, pra Jorginho! Gol! Já acelerou, já partiu, 3 contra 3, pedalou, joga a bola pra direita, pra Silva, Silva faz a finta, Silva, pé à direita, a bola vai entrando! Gol! Gol do título! Gol de campeão! Gol do título! O Silva! Tá aí, a tétil de Goiás, a grande surpresa do campeonato. Agora, vamos ver como é que foi Joinville, né, lá em Goiás, direto do Goiás, vencendo por 2 a 0, deixou escapar, vamos ver! Olha a bola chegando, do Eric Luiz. Botou pra correr aqui na direita, cruzamento para o Jael, pegou de primeira, Márcio! Gol do Joinville, com a marca de Jael! Do jeito que veio o cruzamento, ele pegou de primeira, o Márcio tentou, mas não conseguiu botar pra escanteio. Tocou na bola, ela foi pra rede Joinville, 1, Goiás, 0. Chegando bem aí pela esquerda, a bola que foi passada, o Juninho lançou, tá valendo! Gol do Joinville! Fernando Viana recebeu, bateu direto! Fazendo o segundo do Joinville aqui no Olímpico, Joinville 2, Goiás, 0. Fernando Viana marcando. De volta com Léo Senna. Lançamento, Valter surge pela direita, passou Valter na habilidade, chegou direto! Gol! Valter! Diminui para o Goiás! No jogado individual, ele cansou de jogar bola na área, aí preferiu ele mesmo, levar e bater quase sem ângulo. A bola passou por baixo do Jonathan e entrou no outro canto a torcida Esmeraldina. Agora grita, Valter, Valter! Olha o Valter acompanhando, ele preferiu o Rossi na linha de fundo, agora sim, vai o cruzamento. O Danley tirou, mas a sobra é do Felipe Saturnino, apertando o Goiás. Falhou o zagueiro, a bola sobra com o Valter. Domina, Rossi passa, no jeito para o cruzamento. Levantou, Léo Damalho! Gol! Léo Damalho, empata um jogo no estádio Olímpico. Goiás, dois, Joinville, dois. Insistiu, Goiás, insistiu. E acabou chegando ao gol de empate com Léo Damalho. De cabeça, ele conferiu para a rede. Foi a terceira cabeçada do Léo, duas o goleiro pegou. Léo Damalho, dominou o Léo. Olha que boa abertura. Olha o Valter, levantou na área, Léo Damalho! Gol! Léo Damalho de novo! Faz o terceiro do Goiás no Olímpico. Mais uma bola colocada pelo Valter. Na cabeça do Léo Damalho. Faz, Léo. E ele mandou no canto direito. Goiás, três. Joinville, dois. É uma jogada muito bonita, né? Primeiro passo. Está aí, Domini. Não teve jeito, né? Você veio 2 a 0. Realmente, o Joinville é muito limitado do time do Joinville. Conseguiu essa vantagem aí. É como eu venho dizendo ao longo dos comentários, que a gente acompanha, participa, aquela coisa toda, torcendo também. Mas o Joinville tem um desequilíbrio muito grande dentro da própria equipe. Você tem três, quatro jogadores que realmente têm uma regularidade, são bons para resolver. Agora tem três, quatro ali que não têm condições. Não têm condições de estar ali. Então foi a opção do Ramon. O Ramon tem a sua preferência ali. Não sei por que cargas dágua. Ele escalou alguns jogadores que não têm condições. Mas está aí o resultado. Na hora que precisou realmente saber segurar, saber o resultado, conseguir ter a bola no pé. Não, aí voltou todo mundo. Faz. Goiás joga. Tem espaço aí. Lógico, o Gaia jogou. E o gordo do Walter é que acabou fazendo a festa ali, né? É verdade. O Goiás insistiu e o Joinville, na verdade, desistiu de ganhar essa partida aí. O time ganhando aí com o placar de zero vai me recuar daquela maneira. Só chamou realmente o Goiás para o jogo, aceitou a pressão. E a nossa avenida, chamada Diego, realmente uma avenida, complicou a situação do nosso tricolor. Bom, Diego, o seguinte, é sempre um ditado, Luiz, que a gente tem que acreditar em nossos sonhos, né? A gente não pode acreditar, às vezes, em nossos avós, né? Que foi como aconteceu com o Diego. Falaram que eu acho que os avós falaram para ele que ele deveria ser jogador de futebol. Ele acreditou nisso aí e foi jogar bola e acabou complicando o nosso Joinville. Agora a situação realmente não está impossível, Luiz, mas é improvável, muito pouco provável, que o Joinville consiga se manter na Série B, infelizmente. Agora tem que ser a providência divina, porque dentro de campo vai ter que ter ajuda divina para conseguir, porque o West só depende dele para escapar. Vai pegar o West lá? É complicado, né? Mas amanhã a gente vai fazer uma análise mais completa sobre a situação do Jack. E olha só, vamos ver como é que foi a classificação. Pode soltar a tabela aí. Classificação da Série B após a última rodada aí. Atlético-Guinense, campeão com 70 pontos, já com acesso e com título, claro, garantido. Vasco em segunda posição com 62. O Havaí a um passo da Série A, na terceira posição com 62. O Bahia em quarto com 60. Náutico na quinta colocação com 57. Londrina em sexto com 57. CRB em sétimo com 55. Ceará em oitavo com 53. Vila Nova em nono com 52. Mesmo ponto para Luverdense na décima posição. Criciúma em décimo primeiro com 50. Brasília e Pelotas na décima segunda com 50. Paissandu com 48 na décima terceira posição. Goiás com 47 na décima quarta. Paraná com 40 na décima quinta. O Oeste com 38 pontos, 4 à frente do Joinville em décimo sexto. E o Joinville aí ainda com chances na décima sétima colocação com 34. Seguido do Bragantino em décimo oitavo com 32. Tupi na vice-lanterna com 30 pontos. E Sampaio Corrêa rebaixado em vigésimo com 27 pontos, Luiz. Tá aí. É uma pena, né? É uma pena que as coisas não seguiram como se esperava, mas ainda tem aquela luz do fim do túnel. Vamos esperar para ver. E vamos falar da seleção também. A seleção brasileira fez o seu último treino antes de viajar para o Peru. Porque o jogo é lá e não vai ser fácil não. Vamos ver aí como é que foi. A seleção brasileira fez o seu tempo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E olha só, tem carro, tem moto, geladeira, fogão, micro-ondas, forno. Olha, tem um monte de prêmios bons e você pode ser o ganhador, né? Mas tem que participar. Pegue o seu ticket, fale lá com o pessoal da sua MJ, está lá na sede. O telefone está aí também, é o 3433-5052. E você, logicamente, pode ser o ganhador. Se você ganha um carro, que show, né? Não custa arriscar. Vou fazer aquele intervalo rapidinho, mas eu volto já já que eu tenho mais informações de esporte para você. Não saia daí.